Aqui diretamente da Polícia Rodoviária, o podcast do guri, o podcast da comunidade. Hoje com duas figuras, três, hoje trouxeram um visitante também ali, um acompanhante ali. Tem outra fora ali, que é a filha do meu amigo Sérgio. Uns caras que são muito especial para muitas pessoas, né? Faz a diferença em muitas vidas. E abaixa-se aí, eu já vou mandar o link. Eles fazem, eles transformam as vidas, né? E eu achei interessante, já não é de onde que eu convido esse negão aqui, né? Para vir no programa, fazer uma resenha. Também é boleiro, o pai dele também é técnico, boleiro. Então eu tenho aquela resenha, né? Aquela resenha cansada de toda a vida, não dá, não dá. Mas o cara também entende que eles também têm os compromissos deles, as atividades do dia a dia. E é por isso que eu trouxe eles aqui hoje, para estar contando como é que é resgatar vidas, como é que é ceder também a sua vida para outras vidas, né? Porque, como eu digo, né? Para trabalhar com vida, o cara tem que também dar vida, né? Tempo, momentos e abrir mão de momentos com a família. Então, está aqui o Max, meu amigo Max, negão bonito, que está aqui. Meu amigo Sérgio, treinador. Vamos para a resenha. É isso aí. Pode se apresentar, Igor Izade. Aí, boa noite, ouvintes. Satisfação estar aqui com o amigo Erani Teixeira. Estamos aqui prontos para a gente resenhar bastante, falar sobre o projeto, sobre a CT lá, a Serena. Sobre futebol também, mas o principal de tudo é falar sobre vidas, sobre resgatar vidas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou eu, o Max. Esse negão que ele falou aqui. E nós viemos hoje apresentar um pouco daquilo que a gente acredita e todo o trabalho que a gente tem exercido ali no Balneário da Rua de Silva, né? Faz horas que a gente está para estar juntos, né? Fazer uma resenha. Faz uma carinha, faz uma carinha, né? Hoje, graças a Deus, vamos estar aqui, resenhando aqui. Coisa boa. Falando um pouco do projeto de vocês. Começando, né, Max? Como é que começou essa ideia quando foi plantada no teu coração? Porque eu creio que foi Deus, né? Ter uma pessoa evangélica, né? Não desfazendo outros credos, que eu nunca te faço nenhum credo. Deus é Deus para todo mundo, em todas as religiões. Mas como é que surgiu essa chama no teu coração em abdicar tempo da tua vida? É abdicar momentos, como eu falei e ressaltei no começo, né? Estou até falando bonito hoje, né? Alto nível, alto nível. Para poder ajudar o próximo, né? Porque não é fácil, né? Lidar com o público, com gente, é complicado, né? Como é que começou essa trajetória aí? Cara, começou, como tu falou, com a palavra de Deus, né? O nosso coração, mas essa palavra já tem há 17 anos, né? Mais, né? Já está fazendo 18 anos. Pastor, né? Graças a Deus, pela misericórdia. A gente cuida de vidas porque a gente nos permite ser cuidados também, né? Então, uma das coisas é que há algum tempo já, né? Eu também fui dependente de química, eu também fui morador de rua, eu também estive nesse momento, nesse ápice de escravidão. E uma das coisas é que um dia Deus nos deu uma palavra, velho, que nós... Só que essa palavra até soa até muito forte. Quer sentar aqui, Cupicha? Eu boto aqui pra te tocar esse vivão aí? Pode continuar. Até porque essa palavra, ela surgiu, Erani, muito forte, que foi... Nós temos que morrer pra outros viverem, entendeu? Até mais complicado a gente falar, porque parece meio louco, né? Mas uma das coisas é que essa loucura é que tem gerado vidas e gerado outras vidas, entendesse? Nós tínhamos que morrer pro nosso desejo, nossas vontades, nossos sentimentos, viver por outras pessoas. E aí ocorreu um acompanhamento de anos, a gente passou pelo processo de tratamento também, conhecemos pessoas, pessoas nos conheceram. E aí hoje a gente está aqui com esse projeto resgatando vidas, entendeu? Que é o Serena, e a partir disso deu essa unificação, né? Onde estou com o Sérgio Rios, que também, hoje nós temos um relacionamento de pai e filho muito profundo. Não, você sou pai e filho, não? Não, sangue não. Ué, você não é teu pai? Todo mundo disse, nós somos mais gente, né? Mas eu sou pai, cara. Na verdade eu sou pai do Marcos pela fé, né? Foi um... Eu tenho um filho branco, então dá um neto. Eu vi que ele é... Na verdade, isso é o DNA de Cristo, né? Que nos gerou dessa forma, né? Vamos ver se está pegando esse violão aí. Deixa eu ver. Pode falar. Eu tenho um filho branco, dá um neto. Eu vi que ele... Oi! Tá, Max. Então explica essa situação aí. E já deixa aberto aqui, porque todo mundo acha que o Sérgio é teu pai, cara. Então assim, cara, começa assim. Nós conhecemos num ministério lá em Porto Alegre, onde a gente fazia parte junto. Eu cheguei, eles já estavam, já estavam, né? Sim. Eles já estavam. E nessa época aí eu me perdi. Tive um lápis de perdição e fiquei perdido, tá ligado? Não tinha me encontrado ainda. Na real, eu estava de passagem nesse lugar. E quando a gente fizemos um evento, um retiro de carnaval, eu conheci ele. Alguns anos atrás, né? Eu conheci ele. E ele liberou uma palavra. Um dia ele estava até no retiro, ele fez a parte do X, né? Dos lanches. E eu fiz a parte do Sucs Batida e tal. Como eu trabalhei com essa área e tal. O coquetel, eu fiz os coquetels sem álcool, ele fez a parte do lanche. E nós identificamos, que eu acredito que foi uma ligação muito forte ali, né? Nós identificamos e ele liberou uma palavra. Ó, cara, de repente um dia nós vamos pra Santa Catarina. Mais ou menos assim, né? Foi, foi. Santa Catarina e de repente tu vai junto, né? Pra nós não abrir uma empresa. Olha só, nós vamos abrir uma empresa lá, nós vamos trabalhar lá nessa área e tal, tal, tal. Uma visão boa. É, na verdade também cheio do meu coração já vim fazer um trabalho em Santa Catarina, só que era em Itajaí. Inclusive nós tivemos domingo em Itajaí, visitando meu filho lá. Esse meu filho lá é negão, mas é de sangue. Esse é teu filho? Esse é de sangue. Esse é de sangue mesmo. É, eu jurava que tu era pai do marco. Ele fala, meu pai, meu pai, meu pai. Mas na verdade, a gente já tem um relacionamento, né? Até porque cresce uma questão, cara. A gente cresce sem paternidade, entendeu? Eu fui o cara sem paternidade. Então, onde quando a gente encontrou um coração voltado à questão de paternidade, o cara se entregou como filho e pai, tá entendendo? E hoje o nosso relacionamento baseia nisso. Bem forte e até questão de unificação a gente entende. E nós se tratamos, e a minha família, tem a minha irmã que tá aí, né? A Natalia, que ela é fotógrafa agora na mídia. Ela que vai comprar a minha câmera ali, tá? É, ó, quando vê, né? Sabe, né? Aí eu compro, mas o investidor sou eu. É, ó, aí. Chegou. Então, eu creio que tudo tem um propósito em nossas vidas, tá? Nós nos encontramos lá, cinco anos atrás, eu, Max. Eu já tava com o coração voltado a vir pra Santa Catarina fazer um trabalho secular, ter algum negócio e também trabalhar com jovens e dependentes químicos. E interessante que já tava tudo pronto. Desde a fundação do mundo, nós estarmos juntos. Aí, nesse momento, agora, também, eu creio que já tava pronto, já, pra nós estarmos aqui. E aí, nesse encontro, nos encontramos, eu falei pro Max, poxa, eu, cara, tu vai, eu vou te levar pra Santa Catarina. Aí, um tempo depois, o Max deu uma caída. Deu uma caída, eu tava nesse ministério que eu tava, falei pro Pastor, Pastor, vamos buscar esse negão lá. Não, mas não tem mais jeito. Esses caras, quando caem, não tem mais jeito. Se não, tem jeito, sim. Aí, eu fui buscar, foi a caça do Max. Aí, levamos... É, encontrei ele, levei pro Cairos, lá, deu um tempo legal. E, nesse tempo, hoje, nesse tempo, surgiu o convite de vir aqui pro Balneário Arroio do Silva. Os pastores queriam fazer um trabalho aí, com quem trabalhava, que trabalhasse com jovens no esporte, que, na verdade, é a minha área também. O qual me elitei muitos anos no esporte. E falei pro Pastor, que, olha, tem um negão lá, quando sair da clínica lá, o negão se trouxer pra cá, o negão arrebenta com o dependente químico, que é a área dele. E o que aconteceu? Hoje, estamos lá com o CT, o Max está lá, presidente do CT, né? Essa rapazada envolvida. Então, eu creio que já tava tudo pronto. E hoje, tá sendo gerado coisas boas aqui na cidade. Tipo assim, já tava pronto, cara. É, que a gente acredita nessa base, como tu falou. Pronto, pronto não tava, né? Porque tem uma... Eu me lembro que uma vez eu estive lá, né? E tu falou que tu pegou tudo na coragem, né, cara? Não, tipo assim, pronto no mundo espiritual. Agora, pra trazer no físico... O físico... Foi na coragem. Foi tudo na coragem. Não tinha luz. Alugou sem dinheiro. É aquela raça que Deus bota no coração do cara, que diga, não, tu vai... Mesmo às vezes... O senhor falou pra mim, negão, eu achei que até não ia dar, mas de alguma coisa que me falavam, não vai. E hoje... E não é pequeno, né? Não, foi uns passos de loucura. E mais louca foi minha esposa que entrou pra dentro disso, entendeu? Rompeu com a fé. Se não tem uma viga forte, não para a casa, não para em pé. Rompeu com isso, a gente foi morar, pra quem não sabe, as pessoas pescam a gente. Ó, tamo lá, tá bombando. Tá, tá bombando. Nossa, tem preço aí. Teve coisas aí. Nós sentamos muitos anos, né? Nós vivemos muitos anos de baixo. Muitos anos. Nós vivemos de baixo obediência, nós nos sujeitamos, nós fomos pra lá, a gente devia com os acolhidos. Até um mês passado, a gente tava dividindo um... Eu, minha esposa e meus dois filhos, dividindo o quarto, era só uma parede dividida do quarto dos acolhidos. Era divisão, não tinha, então privacidade não existia, vida social não existia, nada. A gente abdicar, a gente abdicar tudo, a gente abdicou de tudo, a barbeiria que tu sabe que eu tinha, já não foi mais nada, a gente chegou, entrou lá, a gente ganhou uma carência do cara da terra ainda, mas uma coisa que a gente não perdia a fé, a gente tinha convicção do que podia ser. Hoje, tá fazendo um ano e pouco, estamos ali isso, é um ano e um mês, mas... Nós estamos com uma base de projeto dentro do esporte, que é a área dele, que é a área e conduz, que é o diretor de esporte dentro do CT, e a base de tratamento com dependente químico, que é a nossa área que estamos ali dentro do CT, porque o CT hoje, cara, nós não somos uma clínica. É uma família. Não vou deixar claro aqui, cara, nós não somos uma clínica, nós não somos um centro de recuperação, e nem trabalhamos nem parecido com isso. Pode ter até um molde ou um nome, por causa do burocrático, do papel. Pode ser MPJ, papel... Tem lá, Centro de Reabilitação Nova Aurora Serena. C-U-T Serena, tá? Parabéns pra aquela cama e já faleceu. É, Centro de Reabilitação Nova Aurora Serena, mas a gente não é uma clínica, a gente não é um centro de recuperação, muito menos um desafio jovem. Nós somos uma instituição como casa de propósito, é uma família. É uma família pra Deus, cara, é nisso que nós acreditamos, e é nisso que tem gerado frutos, lá nós estamos um ano, já tem muitos frutos, já tem, nós temos nos esforçado pra alcançar muito mais frutos, muito mais vida, muito mais alma, porque esse é o nosso objetivo, cara. Esse é o meu objetivo, do meu coração, do dele. Dele dentro do esporte não tem outro objetivo. Se tu parar pra ver, nossa vibe é nossa... Tu já me conhece um tempinho, já tá comigo há um tempo, e tudo por fé. A gente bota a cara. Uma das coisas que eu tenho muito pra dizer pra todos, que eu acho que falta pra alguns... Nós somos até parecidos, né? É, mas já me falam esse dia, eu já brinho, meu Deus. Uma das coisas que eu tenho muito, que a gente tem muito, é coragem, cara. E como é que absorver, cara, toda a vibe, como nós vamos falar, a vibe, né? É vibe. A vibe, tipo, um reabilitado é assim, outro é assado, às vezes o outro é meio carregado, o outro é mais leve. Como é que é administrar, ainda mais sendo homens, né? Tipo, a pergunta que todo mundo me perguntou antes, vai lá, eu pergunto isso aqui, quero saber, curiosidade. Tipo, como é que é estar num ambiente só de homens, onde eles são, bem dizer, não vou dizer restrito a tudo, né? Não sei como é que é, tu vai estar explicando hoje. E tipo assim, tu sabe como é que era, mano? Ah, sem mulher, sem nada, ou recebendo ódio, que às vezes vem um que é do crime, que era que mandava na boca, o outro que era isso, que não gostava muito de receber ódio, que já fazia, acontecia. Como é que é estar no meio de uma situação dessa? acontece, porque tem que ter coragem, cara. Isso nós temos bastante. A maioria dos centros de reabilitação eu sei que é a base de drogas, que droga as pessoas, né, pra ficar zen, fico quietinho no teu canto, não me incomoda. Tem, sabe que tem, que aconteceu aqui várias vezes em Caranguá, vários casos, mas ali vocês é tudo... Cara, como é que é? Cara, é uma bomba relógio. É, cara. É um campo minário. Pra quem não sabe, é uma bomba relógio, é o tempo todo intenso. Não tem segurança, vocês não trabalham com segurança, né? Não, o Chão trabalha, quer ver uma das coisas... Trabalha com todo tipo de pessoas, né? A gente trabalha com vários órgãos, a gente caminha numa rede, tá? Mas não sabe a cabeça de uma pessoa, né? Com todo tipo de pessoas, como tu fala, a gente trabalha dos 20 anos aos 70 anos de idade. É, não teria coragem, mano. Um exemplo, quer ver uma das coisas, os caras estão na abstinência, tem as crises, tem as crises de tempo em tempo, tem crises. Os caras têm a bipolaridade, que hoje ela é uma área muito forte na dependência. ansiedade, depressão, tudo, né? E como lidar com tudo isso, é simplesmente, eu passei tudo isso. Eu fui também igual a eles. Então, pra entender eles, só quem passou, irmão. Simples. É tão simples. É, pra quem eu que vivo isso, é. Pra quem não vive isso, é difícil. Não tem como. Não tem como. Eu lidei com isso, eu vivi toda... Tem cara ali que ele pode chegar num grau de... Muito radical de abstinência. Eu fui 10 vezes mais que ele. Tá se entendendo? Experiência, a vida, é uma escola, irmão. E pra nós foi uma escola. E por isso que eu entendi. Que todos os anos que eu passei, cara, eu não morri. Não me mataram. Propósito. Propósito. Então, o propósito meu era esse. Eu não podia fugir dele. Eu já tava há algum tempo dentro, esperando o momento certo. E criei que abriu agora o Serena. E por isso que eu acredito que o Serena é o tempo do Serena hoje no Balneário de Siba. É o tempo que nós vamos resgatar a vida. O que der pra resgatar. Nós vamos lutar por vida. E nosso propósito é vida. Tu sabe disso. E vocês fazem um trabalho ético também, né? É ético. Tem tudo. Agora, ontem mesmo chegou mais um da rua. A gente resgatou mais um ontem e ontem. Ontem e ontem? Não. Que dia foi? Quinta. Um barulhinho de praça. Chegou mais alguns. A gente faz um trabalho. A gente faz um trabalho de evangelístico. E especialmente como moradores de rua estão em situação de rua. Tá entendendo? A gente tem essa parte. A gente faz alguns acolhimentos nessa área. E também, também, também. Principalmente, cara. A gente faz um trabalho que é... Por isso que eu digo que é um pouco árduo e diferente. Mas é onde poucas pessoas foram trabalhadas na vida. Quer ver uma das coisas? É dentro do caráter, mano. É uma das coisas que eu não deixo eles absorver isso. Presta bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora, cara. Eu não deixo eles absorver isso que eles são uns drogados. Que eles são uns dependentes químicos. Agora, a pergunta. Eles nasceram assim? Não. Eles se perderam durante o caminho. E isso tomou conta da vida deles. Então, pra mim, o que eu trago a existência pra eles é trazer uma esperança de vida, cara. É um caráter. E hoje, o caráter mais exemplar que tem é o de Cristo Jesus. Então, a gente tenta nos esforçar pra estar e também levar pessoas a esse caráter. Pra mim, os caras chegam ali tudo um bando de mau caráter. Eles não chegam drogados. E como é que eles se libertam das drogas? Droga é o último estágio, mano. Alcoolismo é o último estágio da vida do homem. Grava isso. Começa trabalhando aqui a parte do espírito? A parte interior, mano. Como é que tu vai explicar um espírito se a alma está judiada, está machucada? Porque tu pega tudo quebrado as pessoas ali. Tudo destruído. Igual tu falou uma vez pra mim, já chega aqui tudo quebrado. Tudo arrebentado. Os caras chegam lá sem esperança, sem motivação. Ontem mesmo, um estava lá. Que é mais uma semana ou mais. Uma semana está lá. Os caras chegam... Se eu tivesse uma corda aqui, eu me enforcava agora. Falando hoje... Essa semana, tivesse uma corda, eu me enforcava. É? Tipo assim. Então, essas crises aí... Essas crises de... Pra cuidar disso, Max. Ah, tem que dar... O primeiro ponto. Tem que ter muito ouvido. Lá dentro, assim, a gente vira profissional de várias áreas. Psiquiatra, psicólogo, doutor, pastor, pai, principalmente. Tem um filho de 70 anos lá, irmão. Que se torna uma criança. É quente ozinho da cozinha, né? Tem mais lá. Tem mais? Eu não tive mais lá porque não me convidasse mais, né? Não. E tem um lado também... Claro! Tem um lado interessante, sobretudo, isso aí. É a parte espiritual, meu irmão. É uma guerra constante. É uma guerra constante. A gente se sente muito, muitas vezes, oprimido, meu irmão. É um peso e opressão. A opressão do inimigo também, né? Agora eu falei, entra lá com uma vibe. Não vamos falar outras coisas que nós sabemos, né? É uma loucura mesmo. É uma vibe meio pesada, né? Que daí onde contrasta... Vocês já estão em outra vibe. Vocês já estão na oração, estão em jejum, estão buscando. Daí chega lá com aquela vibe... Dá choque. Fica um clima meio intenso, né? Dá choque, é um processo. Contrasta, né? A luz é um... Dá um choque, é um processo, né? E tu perguntou assim, mas como é que os caras aguentam? É outro ponto que tu perguntou, né? É. Como é que os caras... Cara, atmosfera, os caras entendem que eles precisam. Eu sei de uma coisa. Quando o cara precisa, ele se sujeita. Quando ele se sujeita, porque ele precisa. E quando ele precisa, ele se sujeita. Quando ele se sujeita, porque ele precisa. E tudo isso está num ponto só, quando ele quer. Por isso que lá o nosso... Já me perguntaram... Aí tem compulsória. Tu resgata pessoas e traz aí... Fecha esse trancado. Eu não acredito numa recuperação à força, irmão. 99,9 de muitos anos que eu entendo sobre independência química. Hoje eu tenho na prática e sou formado nisso, irmão. Então, de muitos anos vendo isso, nunca funcionou. Tá? 1% de 1 milhão consegue sair dessa forçada, uns empurrão, dando choque. Mas mesmo assim, ele limpo, 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 limpo mesmo. Sem tabagismo, sem algo. Daí não é recuperação, é doutrinar a pessoa. Não, daí é engano. É engano. É engano. Não, mas eu fiquei agora, não uso mais droga, eu só fumo meu cigarrinho. Eu não uso mais droga, mas eu tomo meu malquinho, sou controlado. Cara, tu não consegue ter controle sobre nada. A gente não tem controle sobre nenhuma das coisas na Terra. As coisas têm domínio sobre o povo, irmão. Uma das coisas que a gente tem que ter controle é sobre nós. Se a gente tem controle sobre nós, a gente tem controle sobre as coisas. Tá entendendo? E uma das coisas que muito ensino dentro disso é ter domínio próprio, irmão. Uma das virtudes. O cara precisa ter um domínio próprio. Todo dia. Hoje me perguntaram. Mas como é que funciona, pastor? Como é que funciona a questão de libertação? Cara, libertação não é como funciona. É como ela é. Ela é todo dia. Todo dia é uma luta. É igual a libertação espiritual, né? Tu tá limpo quanto tempo? Muito tempo. Faz uns 8 anos também. Vamos fazer assim, todo dia não é uma luta pra ti se manter limpo? Quer ver quando o cara fica bravo, né? Vai, então. O pensamento vem... Tipo, mas o cara segura, né? Não é todo dia? Todo dia. É todo dia. É igual a gente tem que trabalhar pra comer. Não é não, eu tô liberto, eu fiquei liberto. Não existe dizer que o cara tem... Como o Paulo falou, né? Tudo me convém, né? Mas muitas coisas não são ilícitas. É uma guerra constante. É uma guerra. Uma carne. Até porque... Porque a carne que é o quê? Coisa da carne, né? Até porque você falou uma coisa interessante, até porque nós somos ex-dependentes de químicos. O que que acontece? Muitas vezes você sai do chão, você já suja... O que que vem na sua mente? Ah, vou pegar um... Vou dar um tiro... É o gatilho, é o gatilho, é o gatilho. Opa louco, eu gosto do balde. É o gatilho. Mas sempre tem alguém do lado, opa. Não é por aí. Vai querer voltar lá. Aquela vozinha boa, né? Tenho certeza. Naquela merda que era a tua vida, eu falei bem brasileiro, né? Daí o cara... Mas, cara... Olha, eu tava falando com o... Com o Max ali, cara. Tem que ter coragem, cara. Pra trabalhar com pessoas, cara. Eu já não daria certo porque eu ficava espiado 24 horas, né? Não dormia. Mas quer ver o... É, é. De acordo com o chamado, entendeu? É, mas é isso que eu tô dizendo. A turma não entende, por isso que eu já trouxe vocês aqui. Isso aí, eu não durmo, mano. Não, não durmo. Fica só aqui, ó, na greta. Eu quero ver um ponto, um ponto, ó. De golpe, é um barulho aí. Eu acho que deveria ter muitas casas de recuperação, tá? Muito mais que já tem. Já tem muitas, tá? Mas tem muitos com o propósito certo. Mas com o projeto igual teu, né? E muitas com o propósito errado, né? Mas assim, muitas. Mas o problema é que tem cara que não tem chamado, não tem uma vocação pra isso e quer abrir porque se torna daí um negócio, entendeu? Então, isso aí é muito... É uma linha muito fina, irmão. Ganha muito dinheiro, Max? Sempre no vermelho, cara. Quer dizer, eu dou muito dinheiro? Não, 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 tipo assim, pra já deixar as claras pra... Não é nada, rapaz. Eu tô... Hoje, se a gente não suar todo dia, não tem, irmão. Todo dia. Bota na cabeça, cara. São 20 caras comendo. 20 caras na abstinência da droga. A fome aumenta duas vezes mais. É oito refeição por dia. Duas de manhã, duas de meio-dia, duas da tarde, duas da noite. São oito por dia. Ah, presta atenção. São banho, energia, água. Cara, bota na pão do lápis. Cara, tá louco. Roupa. Roupa. Os caras chegam só com a cueca e a sacolinha amarrada do Big ali. Do Giaça amarrada, segurando o calção. Nem chinelo, sem cueca ali. Graças a Deus, irmão. Deus tem nos abençoado. Grandemente, tu quer saber? Pela fé. E eu acredito que é pela entrega e o coração. Ali, os caras chegam sem cueca, a gente consegue cueca. Existe um grupo de pessoas que ajudam. Não, cara. É tipo assim, ó. Deus não dá o que a gente quer. Mas Deus tem dado o que a gente precisa, tá? Essa é uma realidade. Faltou cinco quilos de arroz. É três quilos de arroz por dia, irmão. De manhã e três da tarde. São seis quilos. Por dia. É dois quilos de feijão. Dois quilos de manhã e dois quilos à noite. Bota a cabeça aí. Faz as contas quanto é que tá tudo isso aí. Dá muito dinheiro. Diz apoiadores. Muito? Tem alguns colaboradores, não. Bem poucos. Quer ver uma das coisas? Mas é por isso mesmo que eu já trouxe vocês aqui, Dias. Pra sociedade. Porque nós trabalhamos aqui e o nosso alvo é a população. Não é biotrano, ciclano, do dinheiro. É a população. A própria população vê. Porque tem muitas pessoas que não sabem que existe CT Serena. Não. É igual, tem muitas pessoas que não sabem que o marco existe. Vendo a nossa própria município, tem pessoas que não conhecem. Hoje eu conheci uma senhorinha. Uma senhorinha na padaria, ela disse, não. Ela foi lá, eu comi, eu comentei algumas coisas. Ela comentou comigo. Quando veio, ela descobriu, ela não sabia. Ela já me deu uns pãozinhos pra me levar. Já levei uns pão e a gente recebe tudo. Não tem doação que eu não pego, né? Tu já me conhece, né? Mas tem que pegar, né? Eu pego qualquer tipo de doação. Eu vou, a gente ir... Porque é o seguinte, a gente ressuscita até o que não dá, a gente ressuscita. Pega uma cadeira, a gente reforma uma cadeira. Pra cadeira virar cadeira. Tá se entendendo? A gente aceita de tudo isso. E nos últimos tempos andou ficando muito caro as questões de alimentação. Aumentou tudo, né? A gente até entende o nível que as pessoas... Mas eu botei na balança umas coisas que eu já tava pensando. Tava pensando eu comigo. Eu comigo. Vamos pegar 10... Pode falar. 10... Aumenta aí, faz favor. Vamos pegar 10... Não, o microfone, amor. Pode falar, Val. Vamos pegar 10... Estão testando. Vamos pegar 10... 10 comunidades... Testando o som. Tá. Vamos pegar 10 comunidades de Aranguá. E eu acho que é duas, não, Rui, que tem. Tem uma clínica e tem a nossa comunidade ali, nossa CT. Vamos pegar assim. Mas vamos pegar essa base, assim. São as 15 comunidades hoje dentro de Aranguá e Arroi, beleza? Hoje só no Arroi. São 15 mil habitantes por cima. Pega todo mês se um morador do Arroi desse um quilo de alimento. Mas não dá... Não, calma. Calma. Esse que é a minha agonia. Calma. É só do Arroi? Não, vamos assim. Do Arroi. Do Arroi. Quantos mil quilos de alimento tinha todo mês? 15 mil quilos. 15 toneladas de alimento. Presta atenção. Agora pega... Quantos moradores é no Araranguá? 70. Está quase 80. Pega 15 também. Só 15. Para dizer de 70, pega 15. 15. São 30 mil quilos de alimento. 30 mil toneladas para 10 comunidades. As perguntas... Ah, mas... Já falaram isso. Não, mas eu não vou doar para esses drogados que estão lá. E eu quase respondi, mas hoje eu vou responder com toda coragem. E se ele estivesse pulando teu pátio, teu portão? Botando uma faca no teu pescoço. Ou daqui a pouquinho, ó, tu está dando um quilo de arroz para alguém que um dia, quem sabe, está defraudando alguém. Daqui a pouquinho, ele está ajudando outra. Ele transforma a vida dele, que esse é o projeto. Ele transforma a vida dele. Transforma o caráter dele. Daqui a pouco, ele está no meio da sociedade dando fruto para as outras pessoas. Inclusive, prestando serviço. Se não virou empresário, que é qual? A pessoa que não deu o quilo ou deu o quilo... Vai ser empregada para ele. Vai ser empregada para ele. Porque isso acontece. Eu já vivi isso. Eu sou fruto disso hoje. Tu está desentendendo? Mas vamos parar, botar assim na balança essas coisas. Mas ninguém tem obrigação, cara. Mas, tipo assim... Mas e fazer o bem, irmão? Porque a gente pensa o bem. E o que é o bem para nós todos? Fazer o bem. Hoje é a nossa necessidade. A tua necessidade. A necessidade daqueles que mais precisam. Está entendendo, cara? Essa é uma realidade. Que a gente precisa parar e perceber e ver essa realidade, cara. Está desentendendo? Porque a gente vai lutar. E ali dentro do Arroio do Silva, graças a Deus, a gente vai lutar com todas as forças, irmão. Para manter aquele lugar e para gerar cada vez mais vida. É um lugar lindo. Grava isso com toda a nossa força. E eu vou estar ali apoiando sempre, né, cara? Tu é louco que tu vai mesmo, né? Está louco que eu mate um porquinho, né? O que eu puder fazer... Tem dois porquinhos na igreja. Eu sempre trabalhei com isso, né? Com área social, mesmo não tendo condições. Mas sempre busquei a tentar ajudar o próximo. Nunca pensei nesse lado, né? Mas sempre admirei o trabalho de vocês e outras clínicas também, né? E uma das coisas, né, Leni? Está lá aberto, cara. Que é uma das coisas que a gente não pede as coisas. É difícil tu ver a gente pedindo. Mas não custa nada, né? Tu vai levar, né? Mas a gente não vê. Gurizada aí, você sabe do que eu estou falando aí, Gurizada. Vamos fazer uma campanha do bem aí, ó. Aquilo de arroz, feijão, até aquele franguinho. Aquele franguinho com dor, se vocês não gostam, que às vezes compram, vem errado. Separar aquele franguinho lá. Até o docinho, até o açambiqueiros com o que faz molinho. Isso, as igrejas...